Hoje em jorge no peru E hoje que eu acabo com essa vagabata Chupando minha piroca Eu balanço no guarda chua Chupando minha piroca Eu segurando a sua nuca Chupando, chupando, chupando Chupando minha piroca Eu balanço no guarda chua Chupando minha piroca Eu balanço no guarda chua Se é que isso é agressivo, não tem, não tem certeza É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e liguado no grilo É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e liguado no grilo É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e liguado no grilo É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e liguado no grilo Se é que isso agressivo não tem ser medo É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e liguado no grelo Gala e fluxo de rua, dominou os quatro pontos da favela, hein Obrigado